Boa noite, pessoal que tá chegando agora. É seguro acender vela para Santos? Marcileia Souza. Por que? O time tá perdendo o campeonato? Como é que tá? Santos tá indo mal? Você quer acender vela pro Santos? É isso? Marcileia. O conceito de velas é meio complicado. Primeiro que você não deve acender velas em casa pra evitar que aconteçam acidentes e isso possa levar você a ter um problema seríssimo com o seu imóvel. Segundo, dentro das práticas do catolicismo, que pra acender vela pra Santos, geralmente eles fazem isso dentro da igreja. A minha avó fazia isso na igreja chamada São Gabriel. A minha avó ia até a igreja São Gabriel a pé, dava, sei lá, umas oito, nove quadras da casa dela, e acendia as velas lá dentro, pedindo as bênçãos do Deus que ela acreditava para a família. Beleza. Faz parte aí da mitologia católica, de toda uma cerimônia católica que eles acreditam. Não tem problema. Por quê? Porque está dentro da sua crença. Ok. Só saiba acender pra que você não gere problemas com relação à sua casa. Faça direitinho na igreja, vai lá, faça o acendedor deles lá. Eles têm um lugar específico para as velas. Você pode até comprar as velas lá. E isso é bom, tá? Só tomar cuidado para não fazer caquinha dentro de casa. Só isso, tá? Os caras estão risando. O Santos está mal, então. Tem que acender vela para Santos, cara. Vai lá. Vocês estão esperando o quê? Vocês que gostam de futebol? Vai acender vela para Santos. O Santos está mal.